O Coritiba mais uma vez se reforça nesse meio de temporada, mas desta vez nos bastidores. Vamos falar um pouquinho sobre a chegada da consultoria da Liga Participações, empresa que tem como nome forte nesse projeto, o senhor Fernando Carvalho, este que teve boas passagens pelo Internacional, participando do título mundial de 2006, as Libertadores também de 2006 e 2010 e a Copa Sul-Americana de 2007. Roda a vinheta e a gente já fala sobre mais este reforço no Alto da Glória. Fala galera, eu sou o Júlio Miranda e antes da gente conversar um pouquinho aqui sobre mais essa chegada para o time do Coritiba, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, comenta aqui com a gente, participe sempre com a gente, a gente está sempre de olho nos comentários. Caso você curta o nosso conteúdo, está sempre acompanhando a gente, fique também à vontade para ajudar a gente via Pix, o QR Code está aqui no cantinho da tela. O Coritiba anunciou nesta semana a chegada do profissional Fernando Carvalho. O Fernando chega como uma espécie de consultor, como uma assessoria na gestão de futebol da equipe do Coritiba. E com isso, são levantados alguns questionamentos. Arthur Moraes vem fazendo um trabalho um tanto quanto questionável à frente do Coritiba. Não é de hoje que a torcida já pega no pé, com razão, os resultados não estão vindo, as contratações demoram muito para fechar, não tem contratações de nome assim no mercado que o Coritiba conseguiu uma grande investida e trouxe um bom nome para o seu elenco. Então, o trabalho do Arthur Moraes vem sendo questionado há bastante tempo. Essa chegada de uma assessoria para o trabalho da gestão de futebol demonstra cada vez mais isso. Puxa ainda mais o questionamento, puxa ainda mais aquela pulga atrás da orelha de um certo desespero nos bastidores do Coritiba. Fernando Carvalho teve um bom retrospecto no Internacional, porém, lá nos anos 2000. Depois disso, não engrenou nenhum outro trabalho de grande nome, nenhum outro trabalho com um bom retrospecto. Passou pelo futebol português aqui no interior do Paraná e mais alguns clubes aqui do Sul. Então, o seu último grande trabalho foi lá no Inter e se encerrou ali esse grande trabalho ali no início dos anos de 2010. Ele participou ainda da Libertadores de 2010 com o Inter. Então, é mais uma chegada nos bastidores do clube, assim como já tiveram várias outras em outros setores, como o setor de análise, como o setor de desempenho, enfim, preparo físico, tantos outros setores com grandes profissionais também que já passaram por seleção brasileira, por grandes clubes, com grandes campanhas. Mas, mais uma vez, todos esses outros profissionais que chegaram, eles têm bons retrospectos antigos. Têm bons retrospectos lá para os anos 2000, alguns até antes disso, ali na década de 90. Então, o Coritiba vai demonstrando com isso, ao meu ver, um desespero, uma espécie de Deus nos acuda nessa fase do campeonato que se encontra hoje na lanterna, afundado na lanterna do campeonato. E, sem conseguir fazer uma grande janela de transferências, não trouxe as contratações necessárias, trouxe os três gringos, mas nenhum deles ainda com condições ali de participar, de trazer essa remontada para o Coritiba, o que o clube tanto precisa nessa fase do campeonato. Conta com diversas falhas individuais. Tivemos, na última semana, após as falhas do Luan Poli, a demissão do preparador de goleiros, a volta do Thiago Mel para essa função, que estava na seleção brasileira feminina. Então, é uma temporada do Coritiba que é muito complicada. Começa com um planejamento com promessas muito boas. É o ano de maior investimento da história do clube. trouxe mais de 30 atletas neste ano e não tem resultado nenhum. E, dentro de campo, a gente não consegue enxergar nenhum tipo de melhora, não consegue enxergar nenhuma luz no fim do túnel nessa situação em que o clube se encontra hoje. Teve ali aquele lapso do Thiago Kozlowski quando o assumiu naquelas quatro primeiras partidas ao seu comando, mas, após isso, já são seis derrotas seguidas. Então, é uma situação muito delicada e eu não vejo como uma assessoria, já pensando na próxima temporada, pode auxiliar neste momento. A não ser que o clube tenha, de fato, largado os bets e assumido o rebaixamento para a Série B. Então, volto a dizer, eu não vejo como uma assessoria de um profissional, enfim, de uma empresa que, chefiada por Fernando Carvalho, que teve um bom retrospecto no Inter, lá nos anos 2000, pode auxiliar na atual conjuntura no elenco do Coritiba, no time do Coritiba, nesse planejamento, para ainda 2023. É uma situação muito complicada. Se o clube ainda tem como objetivo ficar na Série A, os reforços têm que ser outros. A mudança tem que ser outra. Tem que ser uma mudança de postura, uma mudança dentro do vestiar, uma mudança dentro da diretoria. Então, é uma situação que preocupa muito. A torcida também já tem as suas dúvidas de como enxergam essas chegadas nos bastidores do clube em tantos setores. Teve ali um planejamento lá no começo do ano. Considerou, com a chegada da SAF, que todos aqueles profissionais que estiveram por ali e foram mantidos, que eles teriam a capacidade de trabalhar no clube, de trabalhar nessa Série A e fazer uma boa campanha com o clube, com a chegada da SAF. E, após isso, já tem aí diversas saídas, diversas chegadas, mudanças, vai e volta. Enfim, o Coritiba, nos bastidores, parece um grande deserto de ideias, um grande deserto de objetivos. Cada um trabalha na sua área, é mais ninguém trabalhando num único objetivo que é salvar o Coritiba dessa situação que se encontra ou, pelo menos, dar um fim digno de temporada para essa torcida que vem trabalhando incansavelmente, que vem lotando o estádio, vem enchendo o Couto Pereira jogo após jogo, mesmo com o clube nessa situação.